Fala Corretor de Móveis, Franklin Deluzzi falando aqui pra você. Mais um vídeo da nossa série de vídeos, Fala Corretor. E hoje eu quero te compartilhar aqui uma experiência, não, algumas coisas que a gente vê no mercado e que a gente identifica que algumas pessoas têm mínimos resultados com isso e por ter mínimos resultados com isso, acabam achando que isso é o caminho que elas precisam seguir. E muitas das vezes quando você não tem resultado, a única coisa que você precisa saber é que você está indo pelo caminho certo e nada mais importa. Até porque o resultado é fruto de um trabalho e de um investimento de tempo e até mesmo dinheiro, se for o caso, né? Mas eu digo mais, eu sou mais a favor de que um trabalho é resultado de um tempo investido. É claro que se você colocar dinheiro no negócio as coisas vão andar mais rápido, tá? Mas o que acontece? Eu vejo alguns corretores fazendo duas coisas, tá? Primeiro, tem um post que tem um engajamento muito bom, ou seja, qualquer ramo em específico. E o cara chega lá, pega o link da oferta dele e cola nos comentários. Não tem, sei lá, não tem nada a ver aquilo do pôster, sei lá, um pôster falando sobre moda. Mas tem muitas pessoas da região comentando. Ele vai lá e posta um link ou uma oferta dele. Ou até mesmo ele chega no inbox das pessoas que estão participando de um grupo ou das pessoas que fazem parte da rede social dele e começa a mandar mensagens. Casa de três quartos, oferta, lançamento. Enfim, uma oferta em específico. Beleza. Algumas pessoas já tiveram resultado com isso, tá? E você que está vendo esse vídeo também, você pode ter tido resultado com isso. Mas esse é o caminho errado de se praticar. Por quê? Eu sempre falo do marketing de dois passos e o marketing de um passo. O que é o marketing de dois passos? É você ofertar em primeira mão, chegar lá e venda, venda, venda. Esse marketing funciona? Funciona. Tanto que diversas, 90% das empresas hoje fazem esse tipo de marketing. Porque elas não se antenaram ainda para o marketing de dois passos. Ou até mesmo se antenaram, mas acham um pouco difícil. Enfim, mas não é difícil. Só vale a pena que você faça, tá? E o que é o marketing de dois passos? Entregue valor, conteúdo para o seu cliente e faça a captura das informações dele. Não necessariamente você tem que só entregar conteúdo. Você pode entregar uma oferta, mas você precisa ter esse cliente na sua base de dados para que você investiu, vamos dizer que você investiu duas horas do seu tempo e você conseguiu captar 10 clientes. Ou seja, são duas horas investidas que você agora tem as informações dos seus clientes. E com isso você vai poder fazer o que você quiser. Você pode mandar um e-mail para o cliente, você pode ligar para o cliente. Agora vamos falar em dinheiro. Você investiu 10 reais e você teve 10 clientes. E agora o que você faz com esse cliente? Você tem as informações desses clientes para que você faça o que você quiser. Você pode mandar uma oferta, você pode mandar um conteúdo de relacionamento. Então o marketing de dois passos nada mais é do que você utilizar a estratégia de micro momentos, que é a estratégia de capturar as informações desse cliente. E depois disso você vai colocar ele num funil de autoresponder. O que é isso? Você vai poder fazer um funil de vendas. E se o cara não quiser comprar, você tem que transferir esse cara para um funil de relacionamento. Porque imagina aí, você se cadastra numa lista e o ano todo você está recebendo ofertas de venda. E você ainda não comprou durante o ano. É claro que a gente precisa entender que o cliente do mercado imobiliário, ele demora de 6 a 1 ano para comprar. Mas se você ficar só mandando oferta de venda, o cliente vai se descadastrar da tua lista. Então assim, essa questão de você estar enviando mensagem de vendas para o inbox da pessoa, postando comentários, você entra na linha do tempo do corretor de imóveis e só tem oferta de venda, o cliente precisa lembrar de você como aquele cara que vai ajudar ele. Então, por exemplo, o cara vai entrar na tua fanpage porque ele precisa entrar para saber de uma dúvida, de uma dificuldade que ele tem. Ele precisa te ver como a solução dos problemas dele. Então como a solução dos problemas dele só mostra vendas, só mostra imóveis e enfim, só isso. Não é. Você precisa gerar um conteúdo que de fato transforme a vida do seu cliente. Aquele problema que ele tem, aquela dúvida, ele possa entrar na tua página, no teu canal do YouTube e lá identificar essas e solucionar essas dúvidas. Assim que acabar essa série de vídeos, eu vou estar começando uma nova série de vídeos para a minha imobiliária. E eu te convido já, eu vou colocar o link aqui abaixo, vou pedir para o pessoal que publica os vídeos colocar esse link do canal do YouTube da minha imobiliária e a fanpage também. A gente vai fazer um trabalho, uma série, nova série de 30 vídeos gerando conteúdo para que você também tenha uma noção do que eu vou fazer, de como eu vou fazer isso. Porque eu acredito que o exemplo é muito importante também para as pessoas que estão começando. Então eu te convido também a você que já tem uma ideia, colocar para frente, gera conteúdo. Eu fiz uma série anterior de vídeos e quando você faz a primeira vez, é mais desgastante, é mais complicado, é meio imensurável. Poxa, Franklin, todo dia um vídeo. E eu fiz. Quando você faz uma coisa que você alcança um objetivo, sua mente expande e fica mais fácil você fazer de novo. Então, quando eu fiz a segunda série, já foi mais tranquilo. Então assim, se você ficar pensando em não produzir conteúdo porque você não tem tempo, porque você acha muito difícil, você não vai fazer nunca. Você precisa colocar esse objetivo, se comprometer e fazer. Vamos gerar conteúdo para o mercado imobiliário. Vamos transformar as pessoas que querem, que precisam de ajuda para comprar, que não sabem nada sobre financiamento bancário. Tamo junto, um abraço, eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Não esquece do Hangout, dia 3 de novembro, eu e o João Aliado estaremos compartilhando como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento. Aqui tem um link, se cadastra, você vai receber o depoimento do construtor. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.